Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui porque é o seguinte, mano, estamos com um baúzinho do clã para abrir da semana passada, ainda que eu esqueci de abrir, né? E aí eu tenho que abrir para poder liberar o dessa semana, e também temos um baúzinho do... eu não vou falar que baú que é, mano, é um baú que a gente tem aí das missõezinhas do Clash, mano. Então a gente já vai abrir ele para ver o que a gente vai ganhar, mas é um baú bom, mano, então fica aí para vocês verem o que é. Mas antes eu quero pedir três coisinhas para vocês, mano. Primeiro deixar o like e se inscrever no canal, segundo para me seguir nas redes sociais, e terceiro para visitar minha lojinha virtual aí, primeiro link na descrição, produtos exclusivos, tem almofada, tem camiseta, tem caneca, tem uma par de coisa, então já vai aí, primeiro link na descrição é a nossa lojinha virtual, já tem as nossas redes sociais aí também, Facebook, YouTube, Twitter e tudo que tem aí de rede social do canal VGames, e é isso aí, agora vamos para o vídeo. Beleza, galera, estamos aqui com uns baúzitos para abrir, vamos ver o que a gente tem aqui de bom, ó, tem mais um baúzinho de prata, opa, mosqueteira, top, vambora, vambora, mosqueteira rumo ao nível 11, é isso? Mosqueteira rumo ao nível 11, bebê, vamos lá, vamos abrir esse baúzinho aqui de prata, ok, nada de bom, temos aqui mais um baúzinho de prata para abrir, ok, nada de bom também, vamos abrir este baú da coroa aqui, ó, deixa eu ver se só está gravando, beleza, está gravando, vamos lá, hein. Ok, 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 beleza, baúzinho xeixerento, não vou mostrar para vocês ainda, não vou revelar, não vou revelar ainda qual que é o baú dos eventos ali, vamos abrir primeiro, vamos fazer uma doação para a galera aqui, né, mostrar que a gente é humilde também, né, cadê? Mas é humilde, pô, vamos mandar umas cartas aí, ó, tamo junto, vamos abrir aqui, vamos, será, mano, será que a gente vai tirar mais uma lendária nesse bagulho, velho? Eu não sei se a gente vai tirar mais uma lendária, se a gente tirar mais uma lendária, deixa eu ver, vamos ver, hum, 10 goblins, 26 gigante real, hum, flash é bom, 40 bombardeio, acho que não vai vir lendária não, mano, hum... Minha cara de decepção, pô, saudades lendária, saudades lendária, beleza, e a gente vai abrir a última, e a última, é, o último baúzinho que eu tenho para abrir para vocês aqui, ó, este baúzinho lendário, rapaziada, sim senhor! Vamos ver se a gente consegue tirar, nessa minha conta aqui, eu só não tenho ainda, o... eita preula, olha aqui o baúzinho aqui, ó, barril de bárbaro, bicho, que doi... que doideira? Ele vai ser tipo feitiço? Me... que bizarro, mano, a gente ainda não desbloqueou o arqueiro mágico, mano, será que a gente consegue desbloquear nesse baúzinho? Tomara Deus, porque é só isso que eu preciso, isso e as minhas lendárias, né, bruxa sombria, é, mago elétrico e cemitério, então vai, sem mais enrolar, Porque esse aqui não tem muita coisa para enrolar mesmo, vamos ver o que vai vir Ok, bicho, nossa, ainda vem esse baúzinho vagabundo, vamos coletar aqui, ó, deixa eu ver, acho que a gente já consegue, é, a gente já consegue Vamos fazer umas batalhazinhas aqui, e eu acho que a gente já consegue liberar mais espaço aí, para finalizar, finalizar esse baú, mano Nossa, eu tô torcendo para ver algum baú descente na próxima, porque eu quero ganhar logo o meu baú do rei lendário, leque Eu não ganhei ainda a desgraça do baú do rei lendário Ai, meu Deus, vocês acreditam que eu não ganhei ainda aquela desgraça? Meu, bruxa, velho Bom, tá até aqui de bruxa, a gente já pode dar GG, porque já era Já era E vou mandar você aqui, porque eu não tenho outra coisa para fazer Mera, amigo, o cara me meteu um pegão nível 7 em campo, tio Mas para que essa agressividade, meu amigo? Mas para que? Agora o cara me botou um mago nível 10 Mas para que essa agressividade, meu querido? Eu errei Me ferrei Já era, já era, já era Nossa Ai, que dor É, pelo menos nosso gigante nível 11 chegou lá para bater, beleza Beleza, vamos tentar segurar um pouco aqui para... Nossa, o cara tem tudo para segurar, velho O cara tem bruxa, tem mago, tem rabo Meu Deus do céu, Berg Boa, filha Aí jogou bem, mano Aí jogou bem Ai meu Deus do céu, Berg Ai meu Deus do céu, Berg Nem sei o que eu faço aqui Nossa, mano Que desgraça de deck é esse do cara que tem tudo para calterar minhas cartas, mano Ah, velho, não é possível, mano Na moral, esse jogo é muito lixo, velho Eu vou testar esse meu deck naquele desafio lá, mano Vou testar naquele desafio de 40 mil vitórias lá Que eu nunca vou ganhar mesmo Aí tem esse cara aqui Ah, sai daqui, irmão Vai caçar periquito, meu filho Ah, o cara tem... O cara tem... Eu devia ter levado... Eu devia ter levado... A... Torre dele, né É, faltam mais 5 raras para eu jogar Vou jogar aquele desafio novo, mano O desafio das 400 mil vitórias Vambora Vambora jogar o desafio das 4 mil vitórias A primeira vez que eu joguei eu peguei 6 vitórias? 5 Acho que eu peguei 5 vitórias, galera Esse meu deck aqui não é deck de desafio, mano Esse deck aqui é deck para subir, mano O cara cagou ali para meus bichinhos ali Beleza, humilde Humilde, irmão O cara é humilde Cagou para os meus goblins ali Falou assim, ah, deixa lá Com a vida, não fica de bobeira Eu vou tentar botar o coletor em campo, mano Já que o cara está gastando lixo para caramba Acho que ele vai vir com o corredor de novo O chato de deck de corredor que é muito rápido, mano Beleza, pelo menos a gente está indo na vantagem de lixir Vamos jogar a gangue aqui de novo Ok, ele gastou ali, GG Agora a gente vai sair com a bruxa aqui atrás Sai com você aqui Com você aqui Com você aqui A gente já faz aqui, ó Já destrói tudo junto, ó Pei Ué, como assim não destrói? Meio como assim Ah, tá bom Levar uma torre, tá valendo Só não entendi como é que não levou aquela Aquele cara ali, mano Mas tudo bem A gente vai ter que segurar a bruxa dele agora Com o corredor de novo Ih, com o príncipe Aí bateu o desespero no menino, hein, fio Aí se não falar que bateu o desespero no menino Mentiu, hein Se não falar que bateu o desespero no menino Mentiu, hein Nossa, mas bateu o desespero no moleque também Que isso, irmão Mas que isso Mas tá desesperada mesmo, hein Nossa, meu filho Aí bateu o fio desespero, hein Aí o bicho desesperou como? Desesperou o que sabe, né, velho Aí já manda um tanks aqui, ó Com um chorinho Porque o bicho desesperou o que sabe, né, filho Desesperou pra caramba Começou a jogar as tropas doidadamente Endoidado Ah lá, a gente chegou em Uma, duas, três, quatro, cinco Foi seis vitórias Deixa eu ver aqui, mano Torneios Ah não, foi cinco, ó Verdade, foi cinco Mas bom, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não esquece de deixar seu like Se você é novo no canal Já se inscreva aí embaixo no botãozinho vermelho E é isso aí Até o próximo vídeo Valeu Fui Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Oh, na moral, galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein Então, por favor Seja o dedão no like Que é nóis Uh